Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços das Casas Bahia. E se gosta de pesquisar como eu, inscreva-se para acompanhar as novidades. Temos vídeos diários, tour por lojas, mercados diferentes para comparação de preços. Se gosta de pesquisar, clique aí no like, assim entendo que vocês gostam e compartilhe mais. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Sejam sempre bem-vindos, venha sempre conferir. Encontrei faqueiro de 36 peças, Tramontina, Malibu e Senha Sinox, R$99,90 ou em duas, de R$49,95. E ele serve até 6 pessoas. Mesa de jantar Vieira Espanha, com 4 cadeiras, é a Carmen, Grappia Rústico, Off-Eye Blonde, R$1450,42 ou em 10, de R$145,04. Gente, conjuntos de panelas, 5 peças. Esse é Brinox Rubi, com revestimento interno antiaderente ProFlow, tampas de vidro com saída de vapor, R$199,00 ou em 3, de R$66,33. Gostou do vídeo? Gosta de pesquisar preços e achadinhos? Inscreva-se para acompanhar e clique no like. Sofá-cama Dubai Império, R$1299,99 ou em 8, de R$162,50. E o bacana, gente, que tem essa cor bem bonita, que é a coral. Cozinha Compacta Mara, 4 peças, móveis Arapongas, R$749,00 ou em 6, de R$124,83. Lembrando que eu compartilho também tour nas Casas Bahia, nas Supercasas Bahia em São Paulo, para comparação de preços com a pesquisa online. Batedeira Mondial, gente, 4 velocidades, preta com detalhe inox, R$129,90 ou em 2, de R$64,95. Guarda-roupa solteiro Madeza Look, com duas portas de correio, espelhos, tem pezinhos, R$1299,99 ou em 8, de R$162,50, é uma da sugestão deixada nos comentários. Agradeça aos inscritos e todos que deixam dicas. Ferro a vapor britânia com spray, R$75,90 ou em 2, de R$39,95. Comoda-santos Andirá Havana Master, 4 gavetas, R$438,96 ou em 12, de R$36,58. Sofá 3 lugares, El Louise, retrato reclinável em veludo, R$1.118,60 ou em 8, de R$139,82. Painel para TV até 47 polegadas, Valência, R$399,89 ou em 3, de R$133,30. Meus amores, panificador automático Mondial, ótima dica para quem gosta de fazer pães, R$489,90 ou em 6, de R$81,65. Cozinha Itatiaia Tarsila, compacta, duas peças, tem três portas com vidro, vem um armário aéreo balcão, R$1.249,00 ou em 8, de R$156,12. E já deixa nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo. Aspirador de água e pó Electrolux, de 1250 watts, R$215,91 ou em 4, de R$59,98. Conjunto de panelas, 10 peças, Tramontina Turin, revestimento antiaderente Starflon T1, tampa de vidro, cabo de baquelite, na cor bronze e grafite. De R$269,90, com desconto, gente. Sai por R$229,90 ou em 7, de R$32,84. Sofá Cairo, retrato reclinável, tecido suede azul, R$1.899,89 ou em 10, de R$189,99. Líquidificador mão de outubro, 900 watts, 5 velocidades, R$129,90 ou em 4, de R$32,48. Aparador buffet adega hotback, R$554,84 ou em 5, de R$110,97. Pesquisando outro produto e não encontrou no vídeo? Deixa nos comentários, pra que eu compartilhe no próximo. Mesa de cabeceira retro decore com uma gaveta, R$134,29 ou em 2, de R$67,14. Smartphone Motorola, Moto G50, 5G, esse no azul, 128GB, 4GB de RAM, tela de 6,5 polegadas, câmera traseira tripla, Android 11 e processador octa-core, R$1699 ou em 8, de R$212,38. Forno de micro-ondas Electrolux, 31 litros, R$599 ou em 5, de R$119,80. Puff multiuso com lençol, travesseiro de solteiro, 3 em 1. E olha, acompanha, gente, o lençol, R$262,39 ou em 3, de R$87,46. E aqui são as medidas do puff fechado e aberto. Poltrona decorativa 4 pés palito, R$245 ou em 3, de R$81,67. Fritadeira elétrica Airfryer, 5 litros, Mondial, R$549,90 ou em 6, de R$91,65. Acompanhe nós também no Instagram, Rutinha de Tudo um Pouco, assim você vai ficar sempre pertinho de mim. Ventilador de mesa Mondial Max Power, 6 pás, 40 centímetros e 3 velocidades, de R$134,90 por R$113,90 ou em 2, de R$59,95. Jogo de cozinha modulada, 5 peças. É o Karen Pertenella Malbec Avilan, R$1145 ou em 8, de R$143,12. E ele tem nichos, pessoal, para forno elétrico, micro-ondas e até mesmo para você decorar, com latinhas, potinhos, vazinhos. É uma cozinha completa. Cafeteria elétrica Britânia, preparo até 15 xícaras, R$94,90 ou em 3, de R$33,30. Poltrona e Puff decorativo, olha gente, na cor turquesa, R$499 ou em 8, de R$62,38. São de Xeramonde ao Master Grill, R$113,90 ou em 3, de R$39,97. Está gostando da pesquisa? Inscreva-se para acompanhar, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se gostou do conteúdo, deixe seu like. E meu muito obrigado por nos assistir. Mesa de Centro Saara, com rodízio, Zartelli, R$261,79 ou em 4, de R$65,45. Gente, mais um Puff aqui, R$125 ou em 2, de R$62,50. Cozinha compacta Madesa Rens, com balcão, 5 portas, 3 gavetas, R$1.399,99 ou em 10, de R$140,00. Gente, frigideira alta Brinox, com revestimento interno antiaderente Proflon, de 24 cm, R$39,90. Humidificador Britânia, tem um desligamento automático, 4 litros e 800 e eb-volt, R$159,90 ou em 3, de R$53,30. Escova-se cadoura Mondial, R$149,90 ou em 6, de R$24,98. Cama Box Casal, mais colchão, uma Flex Itália, com piloto top, molas em sacadas, R$1.398,60 ou em 12, de R$116,55. Nos acompanhe também no canal, eu compartilhei o vídeo lá na Mega Casas Bahia, confira a playlist. Tablet Samsung Galaxy A7 Elite, T220, tem Wi-Fi, 32 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, tela imersiva de 8,7 polegadas, câmera traseira de 8 megapixels, a frontal, 2 megapixels, Android 11, na cor grafite, de R$1.390,00 por R$1.199,90 ou em 6, de R$199,98. Bifé Comodoro e Espelho Miriam, é o Viero Pinho, R$505,16 ou em 5, de R$101,03. E olha, meus amores, refrigerador Bras Temp Frost Free, de 400 litros, R$3.299,00 ou em 12, de R$274,92. Panela elétrica de pressão mondial digital, de 3 litros, R$351,91 ou em 6, de R$66,65. Camabox Casal, mais colchão herbal Capri, com pilau em molas ensacadas, R$1.299,00 ou em 10, de R$129,90. Bifé Aparador Modelo Retro com Duas Portas, é o Gloss, R$269,99 ou em 4, de R$67,50. Coptop a Gás Continental, 4 bocas, vidro temperado e Abivolt, de R$549,00 por R$429,00 ou em 4, de R$107,25. E é isso, meus amores, que pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal pra acompanhar. Clique aí no like, assim, entendo que vocês gostam. E pesquiso mais pra vocês. Compartilhe aqui no canal. Se conhece alguém pesquisando preços, pesquisando algum móveis ou eletros. Compartilhe os nossos vídeos, assim você ajuda ele a economizar e ele conhecer também aqui os nossos vídeos. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa.